Passou de um empate na Amadora, tudo se conjugava para que os Leões se deslocassem ao Bessa com dois pontos de avanço sobre a equipa achadrezada, na altura a ocupar o segundo lugar. Já os jogadores pensavam no intervalo quando Nel abriu o ativo para o 11 da casa, um livre sobre a esquerda ao qual o inexperiente Costinha não soube dar a melhor resposta. Na segunda parte, o Sporting veio para a frente e num rápido contra-ataque, Artur conseguiu isolar-se. O central Carlos Jorge rasteirou o avançado brasileiro e foi expulso. Na marcação da grande malidade, Marlon foi irrepreensível e levando a vantagem para 2-0. Mas não tardou muito a resposta. Dois minutos depois, num livre direto em que Alfredo não vê o arco descrito pela bola, Paulo Torres reduziu para 1-2. Mesmo pressionando no último quarto de hora, os homens de Robson não conseguiram melhor que falhar algumas ocasiões claras para empatar e evitar a sua primeira derrota no campeonato.